Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título eu vim trazer pra vocês o vídeo mais aprofundado sobre o meu celular no dia que eu mostrei ele aqui no canal, algumas pessoas me pediram pra fazer um vídeo falando o que eu tava achando dele e tudo mais só que eu não podia vir, gente, imediatamente falar dele porque fazia bem pouquinho tempo que eu tava com ele então eu não tenho opinião formada nem nada eu esperei passar algum tempo pra me montar algumas opiniões que eu queria trazer aqui pra vocês pra poder fazer esse vídeo eu espero que vocês entendam e hoje eu vim mostrar meus aplicativos também além de falar um pouquinho dele, eu vou mostrar meus aplicativos pra vocês então é isso, bora pro vídeo o meu celular, pra quem não sabe ainda já fiz um vídeo aqui no canal mostrando ele quando eu comprei agradecendo a todo mundo que me esperou porque demorei um tempo pra voltar a fazer vídeo algumas pessoas não entenderam e comentaram que eu enrolei demais no vídeo pra mostrar celular e tudo mais mas quem me segue aqui há muito tempo sabe o motivo, entendeu super então hoje eu vim trazer um vídeo só dele e vou mostrar ele bem certinho pra vocês e sem enrolação, já quero mostrar logo que pra quem não sabe, o meu celular é o Galaxy S8 eu não sei como é que tá o foco porque o J5 ele é um pouco ruim sabe, pra foco sofri muito com isso ele tá sem capinha, mas eu nunca deixo ele assim, gente porque ele é muito, muito liso e muito fácil de cair, sabe de escorregar da mão por ele ser todo de vidro ele é todo de vidro na frente e a traseira dele também é toda de vidro se for uma pessoa estabanada é bom botar sempre uma capinha e já quero começar falando um ponto que eu achei ruim nele que é a questão da película por ele ter essa borda infinita, gente, ó acho que vocês estão conseguindo ver, tá vendo aqui película pra ele é um pouco complicado no dia que eu comprei eu andei muito atrás de película pra ele mas eu não achei em nenhum lugar o único canto que eu achei foi no shopping e o valor da película, gente eu achei um absurdo 75 reais uma película pra esse celular e ainda tem o risco de você usar um mês e ela sair por conta da bordinha dele ser assim meia curvadinha então meu celular tá sem película até hoje e outro ponto negativo é que gente, ele arranha muito, muito, muito fácil eu acho que eu tinha um mês e pouquinho ou nem isso e eu limpei ele com aqueles lençóis tipo com aquelas coxas felpudinhas que eu tenho que é bem macia e arranhou a tela do celular, gente com o arranhão fundo tipo quando eu passo a unha dá pra sentir eu acho que vocês não vão conseguir ver mas é bem por aqui, ó ele tá um arranhãozinho acho que vocês não vão conseguir ver, não mas tipo, quando eu passo a unha assim eu sinto o arranhão, sabe? e fora isso, tem vários outros arranhãozinhos na tela esses arranhãozinhos, ele... porque eu sempre durmo assistindo vídeo no celular talvez arranhou no lençol da cama alguma areinha que tinha alguma poeirinha arranhou não sei, gente mas arranha muito, muito fácil eu separei algumas perguntas pra responder pra vocês a primeira pergunta é se ele trava? durante esses 5 meses que eu tô dando esse celular ele nunca travou, gente nunca ele é super rápido e não trava nada às vezes, quando eu entro no Instagram ou se eu fizer muita coisa ao mesmo tempo aí ele, tipo, fecha o Instagram sozinho mas eu acho que isso aí não é por conta do celular eu acho que isso aí é o aplicativo do Instagram mesmo que de vez em quando dá os bugs lá então, não sei, né? algumas pessoas que estão chegando aqui agora às vezes me perguntam com que câmera eu gravo vídeo se é com o celular ou se é com câmera eu gravo com o celular, gente e a câmera do meu celular é, tipo, incrível quem me acompanha aqui já sabe nem preciso mostrar porque é os vídeos que vocês veem aí no meu canal a câmera é simplesmente sensacional eu não tenho o que reclamar dessa câmera ela é perfeita a frontal é incrível a traseira nem se fala eu sempre gravo com a traseira porque vídeo gravado com a frontal nunca fica igual vídeo gravado com a câmera traseira que sempre é melhor outra coisa que me pergunta é sobre a memória esse celular aqui ele tem 64GB de memória tipo, é muita memória ele ainda tem o adaptadorzinho que vem nele que pega pendrive então você pode gravar vídeo passar por pendrive e é tipo, incrível, gente incrível eu pensei que sem computador não dava pra usar pendrive mas eu me enganei ele vem com adaptadorzinho que dá sim pra você usar pendrive outra coisa que eu sei que muita gente tem dúvida é em relação à bateria, gente sim se ele dura muito descarrega fácil como vocês sabem eu gravo e edito pelo celular então quando eu faço dia gravando, editando às vezes eu chego a carregar ele duas vezes em um dia dependendo se eu gravar muito se eu não gravar eu carrego só uma vez mas eu nunca consigo tipo, carregar ele de noite passar o dia todinho e só carregar no outro dia sabe, eu nunca consigo fazer isso eu carrego ele todos os dias e às vezes eu carrego ele até duas vezes mas se você tem um computador se você não mexe tanto no celular tipo, ele vai durar muito porque a bateria dele é muito boa, gente muito boa carrega super rápido porque tem um carregamento rápido, né então tipo, de 1 a 100 vai em torno de 1 hora e meia 1 hora e 40 depende eu não me arrependo de maneira nenhuma compraria de novo atendi todas as minhas expectativas é muito melhor do que eu pensei eu vi muito, muito, muito vídeo mas parece que depois que eu peguei ele tipo, ele superou minhas expectativas então assim, amei tem uma coisa que eu tô muito, muito, muito na dúvida pra testar que é a resistência à água dele tô muito na dúvida não sei se eu faço isso não sei se vale a pena mas digam aí embaixo o que vocês acham se eu devo testar ele em água ou não e se você tem um S8 se você já testou ele na água e não aconteceu nada por favor, me fala aqui embaixo pra me criar coragem de ver se eu testo o meu e se eu testar, gente claro que eu vou fazer aqui pra vocês vou filmar pra vocês colocando ele na água pela primeira vez se eu tiver coragem de fazer isso claro mas é isso aí deixa aqui embaixo que eu vou amar saber e sem mais enrolação bora pros aplicativos que eu sei que vocês querem ver né gente então bora lá e se alguém gostou do papel de parede e quiser, gente é só falar comigo lá no Instagram então, amores a tela do meu celular é assim eu não deixo muitos aplicativos porque eu acho que fica muito desorganizado sei lá, eu não gosto, sabe então fica assim bem minimalista papel de parede lindo com alguns aplicativos aqui embaixo e só subindo aqui, gente tem todos os aplicativos que já vem instalado no celular passando aqui pro lado são todos os aplicativos que eu instalei não organizo meu celular desse jeito que tá aqui por pastas e todos os aplicativos dentro porque eu acho que fica feio eu acho que fica desorganizado não sei deve ser neura da minha cabeça talvez eu vou deixar assim mas eu organizei direitinho assim por pastas pra ficar melhor de vocês entenderem e não ficar uma coisa muito aleatória esse daqui que eu já quero começar mostrando pra vocês o editor de vídeo que eu uso pra editar meus vídeos e ele é tipo incrível, gente é o melhor aplicativo assim de edição de vídeo para celular se alguém me perguntar eu sempre vou recomendar o KineMaster porque ele é simplesmente maravilhoso e o segundo aplicativo é esse aqui, gente que é o do meu calendário menstrual desregulado como eu faz total diferença é tipo incrível eu uso ele desde o final de 2015 nessa parte aqui, gente é a parte de trabalho como vocês estão vendo e aqui eu deixei alguns aplicativos que é o YouTube, né porque é o meu trabalho o estúdio do YouTube que é onde eu vejo tanto de visualizações minha receita ganhos estimados essas coisas aqui tá também o aplicativo da Caixa e do Google AdSense que eu baixei hoje pra testar saindo daqui, gente tem a pasta de redes sociais que tenho aqui o meu Facebook que todo mundo tem a gente já conhece também tem um message eu não mexo muito num message quem fala comigo por lá sabe eu demoro muito a gente vai responder porque realmente eu não mexo não vivo entrando que tal o meu Instagram vou entrar pra vocês verem se você não me segue vai lá me seguir também tenho várias fotinhas legais saindo aqui tem meu WhatsApp e eu preciso ainda gente trocar meu chip vocês acreditam que eu tô sem chip nesse celular? sim, gente estou sem chip nesse celular por incrível que pareça já faz 5 meses e eu não criei vergonha na cara ainda pra trocar meu chip porque esse celular aqui pega nano chip e o chip que eu tenho era microchip então eu preciso trocar também tenho aqui o Snapchat não tenho conta não compartilho com ninguém mas eu gosto de vez em quando de vir aqui e fazer um snapzinho salvar no meu celular compartilhar no Instagram e é isso aí aí gente também tem um like que eu baixei por esses dias eu acho que eu baixei ele faz uns 2 dias eu tenho poucos vídeos ainda fora esse também tem o TikTok já fiz alguns vídeos por lá os vídeos que eu postei lá a maioria eu peguei salva do Instagram que eu tenho postado lá e alguns que eu fiz por aqui mesmo saindo aqui das minhas redes sociais eu tenho a pasta de editor de foto gente editores que eu amo é o FaceTune 2 o SnapCeed gente é incrível dá pra fazer várias coisas por ele várias coisas amo muito o Eyebrush também eu gosto muito de editar por ele o PixArt que é por onde eu faço a capa dos meus vídeos pra quem me pergunta né e o Visco gente que também é um aplicativo de foto maravilhoso não sabia usar mas depois que eu aprendi meu amor me segura porque eu sempre uso ele pra editar minhas fotos eu também tenho essa pastezinha aqui de jogos que eu tenho alguns jogos que eu gosto de ter no meu celular pra passar o tempo o primeiro deles é o Free Fire né gente da Garena e o segundo joguinho da Garena que lançou recentemente esses 3 aqui esse aqui esses 2 dá pra jogar sem internet então é maravilhoso pra quando eu tô na rua que eu não tenho internet pra ficar jogando e quero passar o tempo aqui eu tenho a pasta de Netflix e Vizzer que são 2 aplicativos pra assistir filme essas coisas o Netflix ele é pago e eu só tenho ele na verdade na TV não uso ele no celular mas eu tenho um aplicativo salvo aqui e o Vizzer que é um aplicativo totalmente gratuito gente dá pra você assistir várias séries e vídeos por aqui e é maravilhoso saindo de lá tem alguns app de compras que são esses aqui Mercado Livre e OLX fora esses eu tenho esses aqui aleatórios esse aqui Speedtest que é pra testar a velocidade da internet e também tenho esse aqui Samsung esse aplicativo é incrível pra quem faz caminhada academia tem uma vida fitness ele é maravilhoso eu não uso muito mas eu gosto muito dele principalmente pra medir batimentos cardíacos porque gente dá pra medir aqui com o S8 ele tem um sensor digital aqui atrás ó então você bota seu dedinho aqui ele fica vermelho tá vendo e ele mede sua frequência cardíaca também tenho esse aqui que é de perguntas pra você responder e ganhar crédito na Google Play tem um aplicativo do iFood que de vez em quando a gente pede tem o SnapTube que é por onde eu baixo os meus vídeos do Youtube sempre que eu quero baixar alguns vídeos do Youtube do Instagram e também tem esse aplicativo aqui gente que dá pra ver quanto de espaço você tem no seu celular usado aplicativos duplicados tudo isso então eu gosto de ter ele aqui no meu celular e gente desculpa que tá desfocando direto porque eu tô gravando o J5 ele não tem um foco tão bom como eu falei pra vocês e tem o Climaster eu acho que é assim que se fala né gente quando você falar inglês vocês perdoem aí mas ele é um antivírus eu gosto de ter esses aplicativos de antivírus no meu celular pra segurança do aparelho você nunca sabe quando vai entrar vírus no celular até um site às vezes que você entra pode ter algum vírus alguma coisa e ter um antivírus no celular é muito muito importante então sempre deixo aí e é isso amores todos os meus aplicativos são esses e se você tem algum aplicativo pra deixar aqui nos comentários pra me testar deixe aí principalmente aplicativos de fotos vamos testar aplicativos novos de fotos e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece do gostei se inscreve no canal se for novo ou nova por aqui e ativa o sininho pra não perder nada um super beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí